O que é isso? 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 É, o que é isso? Não vamos Our Guest? Beleza. Por favor, olhe o meu manuscrito. Eu acho que contém informações sobre a localidade da Pearl. Infelizmente, está encryptido. Por isso que eu invito você. Eu espero que você concorda para me decidir. Guarda, encontre ela e traz ela para mim. Eu reconheço ela. Essa é Magpie, um criminoso e um alquimista. Porém, ela não deu o meu manuscrito. Examinhe ela, mas cuidado. A arma que está em um manuscrito pode ser pobres. No entanto, eu vou procurar outros manuscritos para mais informações. Então, você resolve o riddle? Come back to me when you do. Manuscript parts were torn off when Magpie attacked. Look for them here while I read about the other riddles. Obscrito. Não entanto, eu vou procurar os humanos e os animais com o alquimista. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, você encontrou a pearl, excelente! Please, give it to me. I will keep it safe. Here, take this. I rummaged through the castle and found your grandfather's old pipe. We can leave for the lighthouse now. The ship with the last riddle must already be there. It will be much faster for my royal dragon to take us. The straps are torn. Please, find a way to repair them. I'll make sure everything is ready for our trip. I'll make sure everything is ready for our trip. I'll make sure everything is ready for our trip. I'll make sure everything is ready for our trip. I'll make sure everything is ready for our trip. I'll make sure everything is ready for our trip. I'll make sure everything is ready for our trip. I'll make sure everything is ready for our trip. Tchau, tchau. 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 Este é o deslizador da terra. Eu não durarei muito tempo. Por favor, me ajuda! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.